Ah, meu! Isso é gorfo? Isso é vomito, meu! Que dojeito, mano! Elas estão de volta. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Em grande estilo. Auei, Cote! Vem dançar. Mas elas não estão sozinhas. Oi, Rita. Você lembra de mim? Claro. Não tinha como eu esquecer. Oi. Bom dia, dona Mariana. Bom dia. Mariana, tudo certo aí? Tudo andando. Tudo perfeito. Mais à frente, ô! Ah, o Ruslan Henrique. Ah! Vou abrir o portão! O quê? Aqui, agora? Como diriam os cariocas, meu? O mar tá bonzão. Vou dar um tibu, meu mocaça. Você vai ficar de cara quando você vê o poder dessa pequena pulseirinha. E quando essa galera se encontra, o show não pode parar. Se o cara quiser porco, as galinhas ou as cabritas lá no camarim, leva. Ok, cabrinho. Em menos de um minuto, os portões se abrem para dois dias de som, fúria e paz. Segundo a organização do evento, a gente vai ficar chegando! Ai, que saudade de uma nova tia se estrela. Welcome to the paradise, Angel. O Augusto Henrique vai dar a pulseirinha dele pra você. Aqui só entra com pulseirinha. Que saco! O que você tá olhando, meu? Nunca vi ninguém revolte? Muita calma nessa hora, galera. Eu vou me encerrar! O que você pensa na hora de compor? Eu não escolho meus pensamentos. É o pensamento que me escolhe. Um filme pra enlouquecer os fãs. Olha só, Renan está chegando. Olha só pra ele. Carinho demais. Uma comédia com tantas feras. Eu tenho 5 milhão de seguidores no Twitter. Eu fui 6 vezes colírio da revista Capricho. Que impossível dizer o nome de todo mundo. Moreno? Não. Louro. Louro? Ruivo aqui, ó. Saiu agora. Não. Terminou mesmo que ele tá de cabeça pra baixo. Eu tô devendo muita coisa, muita gente. Senhores, mucha calma en esta hora. Muita calma nessa hora, dois. Cadrena, mano! Isso aqui tá indo mal!